A tentativa de explodir o mundo deu certo Obrigado mãe pelos conselhos nesse mundo moderno Ter minha família no agomora é tudo que eu quero De poder expressar tudo que eu sinto através de uns versos Mas é pra vela eu sou fundão, seguro a voz do gueto Pois só Deus sabe o que eu passei, então breque com o pé no freio Som de maluca nas quebradas pra geral explodiu DJ Delê solta que é hit, vou dominar o Brasil Essa daqui é o que lancei, é a hit de verão Quero ver as gata no baile, ao som do tamborzão Vai joga, vai joga, vai joga o bumbum lá em cima e vai descendo até o chão Vai joga o bumbum lá em cima e vai descendo até o chão Vai joga o bumbum lá em cima e vai descendo até o chão Salta o alto, vestidinho, essa mina é um avião Vai chamar todas as amigas, vai rolar competição Vai joga o bumbum lá em cima e vai descendo até o chão Vai joga o bumbum lá em cima e vai descendo até o chão Vai joga o bumbum lá em cima e vai descendo até o chão A tentativa de explodir o mundo deu certo Obrigado mãe pelos conselhos nesse mundo moderno Ver minha família na Gomorra é tudo que eu quero De poder expressar tudo que eu sinto através de uns versos Nós é favela, eu sou fundão, segura a voz do gueto Hoje só Deus sabe o que eu passei, então breca o pé no freio Som de maloca nas quebrado, pra geral explodiu DJ Nenê só tá quer hit, vou dominar o Brasil Essa daqui eu que lancei a hit de verão, quero ver as gata no baile ao som do tamborzão Vai joga o bumbum lá em cima e vai descer até o sol Vai joga o bumbum lá em cima e vai descer até o sol Vai joga o bumbum lá em cima e vai descer até o sol Salta o alto vestidinho, essa mina tá um avião Vai chama todas as amigas, vai rolar a competição Vai joga o bumbum lá em cima e vai descer até o sol Vai joga o bumbum lá em cima e vai descer até o sol Vai joga o bumbum lá em cima e vai descer até o sol Vai joga o bumbum lá em cima e vai descer até o sol Vai joga o bumbum lá em cima e vai descer até o sol Vai joga o bumbum lá em cima e vai descer até o sol Vai joga o bumbum lá em cima e vai descer até o sol Vai joga o bumbum lá em cima e vai descer até o sol Vai, joga o bumbum lá em cima e vai descer até o chão Molecote, você é um moleque tão da hora porque tá fazendo isso Não viva na ilusão, não caia na contramão do mundo Daquele jeitão Você é um moleque tão da hora porque tá fazendo isso Toma juízo, vai acabar morrendo com essa merda Para logo com esse vício, toma juízo Você é um moleque tão da hora porque tá fazendo isso Toma juízo, vai acabar morrendo com essa merda Para logo com esse vício, toma juízo Ele tinha disposição, adorava adrenalina E o que mais brilhava nele era o bom coração Tava disposto a mudar de vida, teve uma fase sofrida Nas antigas por não dar atenção Às vezes foram falta de conselhos, mas eu mesmo te aconselho Ir em frente, siga seu coração Mas em vez de abençoas amizades, muitos querem sua maldade Não é o mesmo ao te estender a mão E agora que você tá na pior dependente de um simples pó Viver de brisa só vai trazer tormento Faço o que você achar melhor, mas não é digno de dar Porque você sabe o que está fazendo Me perdoa mãe por não te escutar Todos os motivos pra eu poder expressar Que eu tô vivendo esse momento Mas em pouco em pouco nessa tese vou morrendo Você é um moleque tão da hora Porque tá fazendo isso, toma juízo Vai acabar morrendo com essa merda Para logo com esse vício, toma juízo Vai acabar morrendo com essa merda